Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas, é muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não, olha a explosão Quando ela bate, capumba no chão, quando ela mexe, capumba no chão Quando ela joga, capumba no chão, quando ela sai, o bumbum no chão Quando ela bate, capumba no chão, quando ela mexe, capumba no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão Com vocês, DJ Rocks! Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas, é muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não, olha a explosão Quando ela bate, capumba no chão, quando ela mexe, capumba no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela saia com o mundo no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o mundo no chão Quando ela joga seu mundo no chão Chão, 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 chão Yee-haw! DJ Rockstar! DJ Rockstar!